Ele é o povo da folha, povo da árvore, ele comanda Ele é o povo da folha, povo da árvore, ele comanda Ó ganga, ó ganga, ó ganga, ó ganga Ele é eixo quebra galho, na floresta ele mora Ó ganga, ó ganga, já ouvi a sua história Vem chegando o seu quebra galho Não faz mandinga no chão Vem chegando o seu quebra galho Não faz mandinga no chão Ele recebe na galhada, na furguilha ele é guardião Ele recebe na galhada, na furguilha ele é guardião Salve eixo quebra galho, ouvi estalos de grafetos Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Ele é o povo da folha, povo da árvore, ele comanda Ele é o povo da folha, povo da árvore, ele comanda Ó ganga, ó ganga, ó ganga, ó ganga Ele é eixo quebra galho, na floresta ele mora Ó ganga, ó ganga, já ouvi a sua história Vem chegando o seu quebra galho Não faz mandinga no chão Vem chegando o seu quebra galho Não faz mandinga no chão Ele recebe na galhada, na furguilha ele é guardião Ele recebe na galhada, na furguilha ele é guardião Salve eixo quebra galho, ouvi estalos de grafetos Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Salve eixo, sete galhada Salve eixo quebra galho Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Alara o eixo, salve eixo Eixo, eixo, amor jubá Alara o eixo Balança, balança de ponta cabeça Balança, balança o seu galo preto Salve eixo quebra galho Obrigado.